Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e hoje vamos falar sobre as vacinas que existem durante a gravidez. Quem tem que tomar? Quais? Quando? Pra você saber se você, no seu pré-natal, está sendo bem acompanhada quanto a essas questões de vacina. Já deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrita, pra saber sempre quando eu estou postando novos vídeos. Tem uma playlist aqui sobre gravidez com diversos vídeos sobre pré-natal e parto e exames, enfim. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, dê uma olhadinha nos vídeos de lá também. E me siga nas outras redes sociais e Instagram, de que eu estou deixando aqui, que todos os dias eu posto conteúdo nessas outras redes também sobre saúde da mulher. Vamos lá, você está grávida, começou a fazer o seu pré-natal, tem todas as questões dos ultrassons e dos exames, que não é o tema do vídeo de hoje. Mas uma das coisas que precisa ser acompanhada e feita de forma correta durante o pré-natal é a imunização ou vacinação contra algumas doenças que existem e que devem ser feitas segundo uma data específica e a depender de algumas questões da sua própria saúde. Então, vamos falar nesse vídeo quais são as vacinas da gravidez e como elas devem ser feitas. As duas primeiras vacinas que eu vou falar devem ser realizadas por todas as gestantes, independente de questões de saúde. Então, elas são duas vacinas que todo mundo que engravida precisa estar atualizado com essas vacinas, que é influenza, que é a vacina da gripe, e a atualização do seu calendário de covid. A vacina da gripe é uma vacina que a cada ano é feita uma nova atualizada. Então, estamos agora em 2024, tem a influenza 2024. Se ano passado você tomou a gripe de 2023 e está grávida em 2024, você deve de novo tomar a vacina do ano vigente. Então, a vacina da gripe, independente se você no passado tomou outras vacinas da gripe, você deve se vacinar durante a gravidez com a vacina do ano que está rolando agora, no caso 2024. E você deve se atualizar quanto ao seu calendário contra a covid. Hoje em dia, as vacinas do covid já estão no mercado há alguns anos e elas são seguras e indicadas para serem realizadas durante a gravidez. E atualmente, agora em julho de 2024, eu falo isso porque às vezes essas recomendações podem mudar, né? Mas agora, em julho de 2024, é indicado que você tome o reforço da vacina do covid através da vacina bivalente. Oi, pessoal! Eu sou a Amanda do futuro do que a Amanda do vídeo que vocês estão vendo agora. Aquele vídeo eu gravei em junho e as coisas já mudaram quanto à vacinação de covid aqui no Brasil. Então, agora, em julho, acabou de acontecer, nas últimas semanas, a mudança entre a vacina de reforço do covid bivalente, que quem está distante e estava procurando essa vacina no posto sabia que estava em falta, pelo menos aqui em São Paulo, e agora a nova vacina disponível pelo Ministério da Saúde e pelo SUS para reforço de covid se chama monovalente moderna. Então, eu estou fazendo esse insert aqui, tirando o que eu tinha falado sobre a vacina bivalente do covid, porque ela não está mais no mercado, pelo menos não é a orientação do Ministério da Saúde nesse momento, e a partir de agora, se você tomou a sua última dose do covid há seis meses atrás ou mais, e você está distante, você deve procurar os postos de saúde para tomar uma dose de reforço da vacina monovalente da moderna. Infelizmente, hoje, esse vídeo está saindo no dia 22 de julho, segunda-feira. Hoje, alguns postos de saúde, pelo menos aqui de São Paulo, têm essa vacina já e outros não têm. Então, como a vacinação do covid na gravidez é para proteger a grávida mesmo, esse reforço seria para aumentar as chances de você não pegar covid durante a gravidez, já que gestantes com covid têm mais chance de terem formas mais complicadas de covid do que pessoas normais, hoje em dia, pegando covid que não estão grávidas. Então, é mais para proteger você, para diminuir a chance de você ter covid. É por isso que a gente indica essa vacinação. Por esse lado, como você já está protegido de covid pelas outras doses que você já tomou, caso esse seja o caso, né? Não é uma coisa tão preocupante se você não conseguir achar essa vacina agora. Então, fiquem de olho quando vocês acharem esse reforço da Moderna. Podem tomar, mas se não acharem por enquanto, continuem procurando e quando entrarem em contato com essa vacina, se ainda der tempo aí durante a gravidez, podem fazer esse reforço se a sua última dose foi a seis meses. A terceira vacina que eu vou falar aqui também é uma vacina que é indicada para todas as gestantes, independente se você já tomou essa vacina no passado. E ela se chama DTPA. Essa vacina possui vacina contra três bichos. Tétano, difteria e pertussis. Mas ela é indicada na gravidez particularmente pela proteção contra essa bactéria pertussis, que é a bactéria responsável por uma doença muito comum em bebês que se chama coqueluche. É aquela doença da tosse arrastada ou da tosse de cachorro. E o bebezinho, quando ele nasce, ele vai demorar alguns meses para ser vacinado pela primeira vez com essa vacina do coqueluche. Então, logo após o nascimento, é uma fase de extrema vulnerabilidade dos bebês pegarem coqueluche e terem bronquiolite e ficarem internados na UTI. É uma doença grave em bebezinhos. Então, foi descoberto que se as mães gestantes dos seus bebês, no final da gravidez, a partir de 20 semanas, então no segundo, terceiro trimestre, se essa mãe se vacina, a resposta imunológica dessa mulher faz com que o bebê nasça com anticorpos. Além de passar esses anticorpos pela placenta durante a gravidez, ela também vai aumentar o aporte de anticorpos na amamentação, no leite materno, protegendo esse bebê de coqueluche nesses primeiros meses. Não é uma proteção 100%, mas reduz estatisticamente a chance dele ter coqueluche ou ter lesões, casos mais graves dessa infecção. Então, a vacina DTPA, ela é indicada na gravidez para todas as gestantes, a partir de 20 semanas e, idealmente, até umas 32 semanas. Não é tão boa a resposta se você toma com 38 semanas, um dia antes do parto, entendeu? Então, o ideal é que completou 20 semanas, ali no final do segundo trimestre, né, entre 20 e 28 semanas, você tome essa vacina DTPA. Ai, doutora, mas eu engravidei ano passado e o meu bebê tem um ano e eu tomei essa vacina em 2023, eu devo tomar de novo na minha nova gravidez? Sim, você deve tomar de novo, porque cada vez que você toma, você aumenta a sua produção de anticorpos e, para esse bebê agora, que está na sua barriga, é essa vacina nova que vai dar esse maior aporte de anticorpos. Então, essa vacina DTPA, ela é dada para a gestante, para o bebê, na verdade. Enquanto que a gripe e covid é dada para a gestante, para a gestante, já que essas doenças, gripe e covid, são mais graves na gravidez, então tem mais risco de você ir para a UTI ou ter alguma complicação. Então, a vacina da gripe e do covid está protegendo a grávida. Mas essa vacina DTPA, ela é para proteger o bebê nos primeiros meses de vida. A próxima vacina que eu vou falar é uma vacina que deve ser dada apenas a depender dos seus exames de sangue, que é a vacina da hepatite B. As vacinas da hepatite B, elas estão no calendário vacinal normal aqui do Brasil há muitos anos. Então, mulheres que estão engravidando agora, muito provavelmente, quando eram bebês, tomaram pelo menos três doses de imunização contra a hepatite B. Teoricamente, se você tem três doses no seu calendário de vacina da sua vida, quando você era criança, você está vacinado contra a hepatite B e não precisaria tomar mais doses. Porém, muitas pessoas não conseguem achar essa comprovação e existe um exame de sangue que mostra se os seus anticorpos estão altos ou baixos. Ou seja, ele meio que mostra se você está protegida ou não de hepatite B. Então, no Brasil, principalmente em casos que a pessoa não consegue ter essa confirmação, se esse exame de sangue mostra que você está imune à hepatite B e esse exame chama anti-HBS. Se ele mostra lá que está acima de 10 e, portanto, você tem anticorpos contra isso, significa que está tudo ok com essa vacinação e você não precisa revacinar na gravidez. Agora, se você, nesse exame anti-HBS, mostra que você não está imunizada, não tem esses anticorpos, também seria indicado que você fizesse pelo menos uma dose de hepatite B durante a gravidez ou alguns lugares indicam, inclusive, as três doses de novo na gravidez para que você tenha essa imunização. Isso seria uma vacina para a mãe também e não para o bebê. E, na verdade, essa vacina não tem nada a ver com a gravidez. Ela é só, assim, um momento oportuno. Muitas pessoas nunca vão no médico e só vão no médico quando estão grávidas. Então, é algo que é avaliado nesse momento, mas que não tem relação direta com a gravidez. Então, resumindo, hepatite B, se o seu exame mostra que você está imunizado, não precisa tomar. Se ele mostra que você não está imunizado, vale a pena fazer pelo menos uma dose durante a gravidez. Existe também a vacina do tétano, do adulto, que chama DT, ou dupla adulto. Ela é uma vacina que é indicada em alguns postos de saúde para vacinar gestantes, só que se essa gestante for tomar a vacina DTPA, que é aquela que eu falei do coqueluche, já tem tétano nessa vacina DTPA. Então, não faria sentido, não precisa vacinar duas vezes para tétano na gravidez. Se essa gestante vai vacinar por DTPA ali depois de 20 semanas, não teria motivo para ela vacinar de tétano no início da gravidez, porque a vacina DTPA também protege contra o tétano, assim como a dupla adulto. Então, eu, na minha prática, e em muitos lugares, não indicam essa vacinação dupla para tétano. Se você tomou, não tem problema também, mas é mais uma questão de evitar uma picada, principalmente da vacina da tétano, que é uma vacina dolorosa, né? Então, até agora, falamos de quatro vacinas, falando de imunização, influenza, covid, DTPA e a hepatite B. Essas são as quatro vacinas, vacinas mesmo da gravidez. Existe uma outra coisa que se chama ROGAN, que as pessoas chamam de vacina, mas não é uma vacina, que é uma medicação que deve ser feita quando a mãe tem o tipo sanguíneo negativo e o pai tem o tipo sanguíneo positivo. Essa medicação, que se chama imunoglobulina anti-D, ou ROGAN, deve ser realizada com 28 semanas de gravidez, mas só nesse cenário muito específico. É menos do que 20% da população. Isso, na verdade, não tem nada a ver com infecções. Isso tem a ver com o tipo de sangue e com criar ou não anticorpos contra o tipo de sangue positivo. E é o que a gente quer evitar que isso aconteça. Isso é um tema super específico e complicado, que eu não vou abordar muito profundamente aqui. Mas só coloquei esse nome aqui, porque muitas pessoas chamam essa medicação também de vacina. Mas ela não é uma vacina. Ela é uma medicação mesmo, um remédio, mas que também é dado na forma de injeção. E aí, você está atualizada com as suas vacinas na gravidez? Se o seu médico do pré-natal diz que você não precisa, não deve ou nem falou nada nunca sobre vacinas, não tem problema. Você pode pegar a sua carteira de vacina e a sua carteira de pré-natal e ir em qualquer posto de saúde que tenha vacinas e o posto de saúde do SUS, de graça, vai atualizar o seu calendário vacinal na gravidez. Aqui no Brasil, nós temos o SUS, que tem todos os seus defeitos, mas que o nosso sistema de imunização é um dos melhores sistemas de imunização do mundo. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Qualquer pessoa grávida no Brasil consegue ter acesso a essas vacinas que eu citei aqui de graça pelo SUS e você nem precisa de pedido médico. Você só precisa levar a sua carteirinha, provar que você está grávida ou através da carteirinha de pré-natal ou através de mostrar a sua barriga mesmo e eles vão atualizar as suas vacinas de acordo com a carteirinha de vacinas que você tem. Se você perdeu a sua carteirinha de vacina e não sabe de nada, você pode ir sem nada no posto e só provar que você está grávida, seja porque dá para ver ou pela carteirinha de pré-natal e eles vão te dar as vacinas da gravidez mesmo sem saber qual é o seu status vacinal anterior. Porque isso é o quão importante que é se vacinar na gravidez e na vida, na verdade. Então, nós temos isso disponível de graça aqui no Brasil. Se vocês tiverem dúvidas sobre outras vacinas ou outras questões, deixem aqui no vídeo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí